Vamos lá! O que vocês mandaram pra mim na Cátia Postal E falar um pouquinho, comentar sobre os quadrinhos E eventualmente perguntar o que vocês querem que eu leia primeiro Pra depois fazer um vídeo específico sobre cada obra Tá bom? Se você quiser mandar o seu quadrinho pra mim também A Cátia Postal tá aqui E na descrição, mande pra mim Não se esqueça de me seguir nas redes sociais todas Facebook, Twitter, Instagram Aqui no YouTube também Ativa o sininho Pra conhecer meu trabalho pra lenda no YouTube Eu sou quadrinista, professor, editor do Universo Guará Inclusive, se você não tá ligado ainda Assine o Maracu Guará, que está ali Tá? E seguindo a minha Minha tendência, minha história aqui De sempre abrir as paradas no unboxing Com um utensílio diferente Agora eu tô no estúdio E no estúdio tem uma tesoura Gigante De papel Eu começo, eu uso ela pra abrir as paradas E ver se dá certo Eu acho que vai dar certo Porque ela tem ponta Vai ser até fácil, né? Comparado com Com outros utensílios que eu já utilizei Inclusive, que barulho bonito Ó ASMR Eu gosto de tesoura sim Tesoura sim Vamos lá! Primeiro pacote veio do Norte em Quadrinhos, gente Aqui no Norte em Quadrinhos Iniciativa da Samela Se eu não me engano Da galera lá do Norte, né? Lá de Manaus Muito legal Tô bem curioso pra ler isso aqui Pra ver o que que é, na verdade Deixa eu abrir aqui Samela, inclusive Braço Samela Tá sempre nas redes sociais Sigam a Samela E ela tá fazendo esse semestre Curso comigo Curso de quadrinhos Tá bem divertido Ela adora Pra acasar na aula Mas tá sendo muito divertido Beijo, Samela É relativamente fácil abrir com a tesoura, viu? Mesmo ela tá meio cega Dá pra... Ó Que que é isso? Ai, que legal Você vai usar doido pra esse vídeo Olha só Mas enfim Olha que maneiro Ai, juricaba Olha só Quadrinhão, né? Grandão, mano Olha que maneiro É um quadrinho sobre A vibe lá do Norte, né? Ó Ocupação europeia na Amazônia E o avanço do colonialismo português Foi marcado pelo genocídio De centenas de povos nativos Após anos de conflitos Massacres, doenças e escravização A resposta indígena Veio à altura Com o surgimento De um grande líder Origundo da maior nação guerreira da selva Os de Manaus E aí vai contar a história De Manaus, basicamente Inclusive Teve o apoio cultural Da prefeitura de Manaus Olha que legal E achei a responsa, viu? Olha que bonito Livrão, cara Grosso, grandão Tô bem curioso pra ler isso aqui Traço bonito, cara Depois eu vou resenhar E fazer um desse canto pra vocês Valeu, Sambla Valeu, Norte em quadrinhos Irado Próximo Esse aqui Não tem Origem Não sei quem mandou Calma, não Até se já sei que eu mandou Reconheci o pacote Esse aqui é fácil de abrir Gente Passa aqui mais ou menos Passa aqui mais ou menos Passa uns perrinhos Selvagens É a ascensão dos palhaços Do Rubens Menezes Rubens Menezes Que inclusive É um quadrinista Já de longa data Ele fez mentoria Comigo no semestre passado Tá com um quadrinho Em produção Que foi o que eu Mentorei com ele Que tá irado, gente Se preparem que tem Coisa boa por aí E esse quadrinho Ele inclusive Já tinha mandado pra mim Uma versão digital Tem até um autógrafozinho Salve Rafa Segue pra você Dissecar Essa é a minha alma A alma de combater A alma de combater palhaços Espero que você goste Olha que bonitinho E isso aqui inclusive É um quadrinho Que ele tem essa vibe Meio fofinho no desenho Mas que é super crítica E política No conteúdo Então É inclusive Uma referência Ao governo Que tá por aí Né E Enfim É bem interessante Olha só Tem essa vibe Mais bonitinha Mas O conteúdo é bem intenso Eu gosto bastante Tem até umas páginas Que eu cheguei até a usar Em aula de referência Não vou achar aqui agora Porque o livro é grande Mas É aqui É aqui Olha só Com o uso de páginas Interessante Olha que mania Depois eu vou descerca Com vocês Pra gente falar Bonitinho Tá bem legal Cara Muito obrigado Rubens Então Irado A ideia É justamente mostrar Essa ascensão Dos palhaços Que Né Os palhaços Né Enfim Longa história Depois tem que descerca Com calma Valeu Rubens Obrigado Abrir esse aqui Agora Que é de quem É Christian Christian Aqui não precisa nem de título Eu posso abrir na mão Christian Mandou pra mim Aqui As aventuras De Fabrício Bom Tempo Eu conheço Eu conheço Eu conheço Essa capa O Anel Cardinale Olha só Legal Do Christian David E Hernani Cousandier Acho que é assim que fala O nome deles Olha só É todo colorido Aqui O boleto é bonito Inclusive nessa parte Olha só Que curioso Que curioso Solitário Espírito Aventureiro O ousado Sensível Fabrício Bom Tempo É um indivíduo Na fase mais complicada Da existência humana E permanecerá nela Por muito mais tempo Do que qualquer outro Com a maldição Que caiu sobre seu tio Seus problemas atuais São redobrados Ele precisa dar conta Das relações sociais E ainda solucionar O mistério Da sua existência Tudo isso Sem ser pesado Ou caótico Pra sobreviver Eu uso o humor E o amor Pra aliviar Sua vida indecifrável E impossível Eu li Mas eu não entendi Do que se trata ainda Ele tá adolescente Pra sempre Achei enigmático Enfim Tô curioso pra ler Achei Achei maneiro Muito obrigado Obrigado Christian Depois eu rolo Um dessecando isso aqui Tem muita coisa pra ler Gente Eu preciso Sentar o rabo E ler esse monte de livro Mas vamos lá Agora temos coisa Do Devir Devir mandou coisas pra mim Também Mandou dois pacotes Na verdade Dois pacotes Dois pacotes Obrigado Devir Parceiro do canal Aqui Vamos ver o que que veio Não 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 Usem a faca Como eu tô usando Assim Em casa A tesoura Eu tô usando a tesoura Errada Não façam como eu faço Por favor Ouçam o que eu digo Eu não faço O que eu faço Em relação a Utensílios de corte Eu acho que muitos de vocês Assistam esses vídeos Só pra me vir Apanhando Dos dois pacotes Inclusive eu sinto falta Sinto falta Do Quando ele mandava Naquele pacote Com um monte de títulos verdes Eu sempre falo isso Ai o Paper Girls Fava querendo muito isso Cara Paper Girls volume 6 Gente Olha só Que legal Que legal Paper Girls Já dissequei aqui no canal Inclusive Link na descrição Eu dissequei os dois primeiros Se não me engano E aí ele devia estar Continuando a série Mandando mais Eu vou terminar de ler a série E continuar Dissecando Porque eu já li partes Na internet Eu fiquei pilhadão Eu li mais do que tinha Impresso na internet E a série Começa a ir Ficar meio muito doido Gente Alguns que eu nem gostava tanto Vamos ver se Lendo o resto todo A gente consegue ver Pra onde que ela vai As cores são lindas Inclusive As cores de Paper Girls Nossa Cheiroso São referência Pra muita artista da Guará Inclusive Olha só que maneiro Aqui Olha que bonito Cara Olha que legal Uma coisa meio Estrada do futuro Uau As cores são lindas Gente Sério mesmo Sério mesmo Olha só É uma obra Meio saga Não é à toa É do Mark Von Também Eu gosto muito Do trabalho do Mark Von Realmente Recomendo fortemente Pra todo mundo Que quer conhecer um quadrinho Fora da curva do super herói Isso aqui é o caminho Beleza Obrigado De vir Tamo junto Lerei Em breve Vamos pro próximo Que eles mandaram Um dia Vocês vão ver um acidente Acontecer aqui Não vão não Porque eu tomo cuidado Só parece que eu Não estou tomando cuidado Mas eu estou tomando cuidado Prometo pra vocês Tá muito cega Essa tesoura Gente Tá muito cega Achei que assim O tesourão ia ser fácil Mas Ah não Lembrem-se Crianças Facas e tesouras cegas São mais perigosas Do que elas afiadas Porque você acha Que elas não estão cortando Aí você mete a mão E corta Que que é isso Deadly Class Olha só Deadly Class volume 4 Maneiro demais Deadly Class Que inclusive Eu não li nenhum ainda A gente está mandando pra mim Eu tenho que ler Sentar e ler Deadly Class Que saiu série na TV Inclusive né Deixa eu abrir aqui Pra gente ver por dentro É um quadro que eu tenho Muita curiosidade Não tive tempo De sentar pra ler ainda Cara Que cores lindas também Viu Olha só Cheirosão Eu gosto que as coisas De ver são cheirosas Também É amado Olha que legal Cheguei bonito Gente Tô bem curioso Pra ver Mais Olha que quadro lindo Nossa senhora Esse acento visual Com as cores aqui Com as cores invertidas Onde repara que o resto da página O azul é predominante E aqui o vermelho é predominante Legal demais Tudo faz sobre isso De secando Vamos lá E temos mais dois ainda Pra fechar a lista Esse aqui Que é do Vinicius Lobo Esse aqui é um catástrofe Eu apoio Até já sei o que é Vinicius Lobo Que é ex-aluno meu Estou comigo no semestre passado E agora faz parte Da Cúpula das Casas Lá na Copa das Casas Do meu curso Do INCO E é o Liza da Design Que é uma das casas Da Copa das Casas Então ele é um ex-aluno Que tá aí Pilhadão Fazendo muito de coisa Produzindo muito Aquele tipo de aluno Que você fala Isso aí tem futuro Então ele fez um catarse Inclusive Eu apoiei E ele mandou pra mim Olha só Olha só O catarse Da Ilha dos Ratos Que é isso aqui Olha essa capa Maluco Que maneiro Ilha dos Ratos Do Vinicius Inclusive tem Tem todo um Uma Como diz Uma dedicatória Aqui Um monte de extra Olha que legal Esse pôster Aqui Adesivo Cara Arrebentou Eu gosto muito Do trabalho Com o preso dele Carache Mas o dele é Sensacional Validaram Mandaram a moeda Depois do trabalho dele Nas internets Olha só Que bonito E é uma vibe Meio De animais Antropomorfizados Mas super no ar Tá ligado Olha só Que legal Meio Meio Época Da 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 lei seca Olha que legal Sobrei com calma Confesso Não li ainda Eu só vi as imagens Mas Meu irmão Ele também é arquiteto Então eu entendo Que ele curte Fazer essas coisas Cenários E armas Demais Demais Valeu Vinicius Brigadão E além disso Ele também mandou pra mim O Caxinã Caxiná Não sei Que é o primeiro quadrinho dele Que ele tinha feito antes E ele mandou pra mim também Que ele falou que Que eu desse uma olhada Então Tô curioso pra ver isso aqui Eu vi como é que Ele mudou De um quadrinho pro outro Ainda tem o preto chapado Tem bastante alto contraste Mas é outra pegada É outra qualidade De quadrinho inclusive Bem legal Brigadão Obrigadão E por fim Temos esse aqui Que é Do Evaldo Vasconcelos Evaldo Vasconcelos Que também é do norte O que que temos aqui Ah que legal Maramunhã Outro quadrinho Tirado plástico Outro quadrinho Da Do norte Do Brasil Eu tô adorando ver Essa produção Nortista Crescendo Essa produção Não só crescendo Mas se mostrando Pro resto do país Tá ligado Irado demais isso Olha aqui Que bonito É do Evaldo Vasconcelos Riane Cardoso Malu Menezes Isabelle Regina Malu Menezes inclusive Que está na Guará Trabalhando num projeto Que não foi revelado ainda Então se preparem Que a Malu em breve Será anunciada Na Guará também Tá Olha só que legal Até reconheço Coisa da Malu por aqui Muito bonito gente Muito bonito Aqui Que legal Parece Ah Era outro esquilo Cores lindas Desenho lindo Sério mesmo Pelo que é fininho Tô curioso pra ler Não sei nem do que se trata ainda É Ainda não Não tô ligado Não tem um Resumo do que que é Aqui atrás Não tem Fica a dica pra vocês Na quarta capa Ter um resuminho da história Pra saber do que se trata E muito legal Cara Muito legal É isso Fechamos por hoje Esse unboxing Espero que vocês tenham gostado E comenta aqui embaixo O que que vocês querem Que eu disseque primeiro Eu quero dissecar tudo São todas Pô maneiríssimas Inclusive eu amei Isso aqui Cara Que impressão é essa Muito legal isso aqui Cara Eu tô apaixonado por isso aqui Quero botar na minha parede Inclusive Esse ratinho Mafioso E comenta aqui embaixo Então o que vocês querem ver Dissecando primeiro E mandem coisas pra mim Pra eu continuar fazendo unboxings E é isso gente Ah se você quer apoiar A cena nacional financeiramente Né Além de mandar quadrinhos e tal Você pode apoiar o canal Decidar membro do canal Todo o dinheiro que eu Que eu ganho Como membro do canal Não é pra mim É um dinheiro que eu uso Pra cena Pra apoiar catarsis Pra financiar divulgação De nacionais Né Então Se você quer apoiar a cena De alguma forma Esse é um caminho Beleza Acho que é isso gente Leiam quadrinhos Façam quadrinhos E nos vemos no próximo vídeo Tá bom? Curte Comenta o gostei Se inscreve Pois é Você já sabe E no mais Aquele abraço Valeu E aí E aí Obrigado.